A CEM me chamou, Pedro Malan pra jantar A CEM me chamou, Pedro Malan pra jantar No cardápio é o Lodun, nhenhenhen, vatapá No cardápio é o Lodun, nhenhenhen, vatapá Onde é que foi? Lá na casa de Jorge, oh Lá na casa de Jorge, oh Lá na casa de Jorge, oh O Sérgio não queria ir, porém não foi convidado O Sérgio não queria ir, porém não foi convidado Foi bom porque malvadeza ficou sem ser incomodado Foi bom porque malvadeza ficou sem ser incomodado Lá na casa de Jorge, oh Lá na casa de Jorge, oh Lá na casa de Jorge, oh Dor housing Lá na casa de Jorge, oh Lá na casa de Jorge, oh Lá na casa de Jorge, oh Dor housing A CM pensava em voz alta, pra todo mundo escutar Mesmo de olhinho tapado, coitado, mala conseguiu enxergar Mesmo de olhinho tapado, coitado, mala conseguiu enxergar Como é que foi, bichinho? Lá na casa de Jorge, oh, lá na casa de Jorge, oh, lá na casa de Jorge, oh Lá na casa de Jorge, oh, lá na casa de Jorge, oh, lá na casa de Jorge, oh Chega de Gustavo Loyola, lugar de Tucano é Gaiola Chega de Gustavo Krause, eu quero o meu amigo Borraus Quero ver Doroteia na rua, continuar vindo à toa Vou mostrar pra esse Brece Pereira, que o desemprego magoa Pro lugar do Serjão, eu não sei, talvez Maria Betânia Pro lugar desse Paulo Renato, o inocência é uma boa E pra completar a figura, a mais fina criatura E pra completar a figura, a mais fina criatura É o PFL no céu, com o Marco Maciel É o PFL no céu, com o Marco Maciel Pra sentar de vez naquela cadeira, baixa uma pedra certeira Já comprei a pirandeira Lá na casa de Jorge, oh, 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 porraus Lá na casa de Jorge, oh, lá na casa de Jorge Obrigado.